Rapaz, esse campeonato de Santo Inácio me mete em cada atrapalhada, viu? Estou aqui com o craque... O craque do jogo. Não. Não, aqui o Robinho da... Não, esse aqui eu já conheci. Robinho da Shopee, que jogou contra o Neymar. E o Robinho do Mato A, o Robinho original. Vou entrevistar só ele agora, viu? Valeu, Robinho da Shopee. Robinho de volta pelo campeonato de Santo Inácio, para a edição 2023. Artilheiro da temporada passada, Robinho. Um jogo difícil de estreia, né? Mas o Mato A venceu. O que você tem a dizer do jogo de hoje? Então, primeiramente, agradecer a Deus pela vitória. Agradecer a toda a equipe. Está de parabéns. Um jogo muito truncado, né? As duas equipes se respeitando muito. Graças a Deus eu pude ajudar a minha equipe fazendo o gol. Agora é trabalhar para o próximo jogo, né? Pegar os invernados, acho que talvez é dia 18, né? Acredito que a gente começou no pé direito, né? Ter calma e a gente não ganhou nada. E agradecer a torcida também que estava aí apoiando a gente. Aí, Robinho original. Vamos junto, Robinho. Parabéns pela vitória. Falou conosco aí o Robinho. Essa entrevista foi em nome da Prefeitura Municipal, Prefeito Tayro Mesquita.